Música Novinha safada senta no palco com vontade Mas ela disse que na buceta arde Não aguenta na buceta eu vou metendo no seu cu Novinha safada senta no palco com vontade Mas ela disse que na buceta arde Não aguenta na buceta eu vou metendo no seu cu Ela trava a buceta na ponta da ponta da ponta da ponta da pica A ponta da pica Novinha safada senta no palco com vontade Mas ela disse que na buceta arde Ae, iou, não aguenta na buceta Eu vou metendo no seu cu Ae, iou, não aguenta na buceta Eu vou metendo no seu cu Novinha safada senta no palco com vontade Mas ela disse que na buceta arde Ae, iou, não aguenta na buceta Eu vou metendo no seu cu Ae, iou, não aguenta na buceta Eu vou metendo, eu vou metendo Eu vou metendo, eu vou metendo, eu vou metendo Eu vou metendo no seu cu